Opa, tudo bom? Ver se não tiver, meu amigo, já sabe, né, que ele só vai ficar agora porque a gente vai, bora, continuar aqui a nossa aventura em PathQuest, bora diretamente de onde a gente parou no vídeo passado que foi, né, voltando pra nossa ilhazinha aqui, deixa eu acariciar meu zebrolinho aqui, acariciar aqui também meu, sei lá que bicho é esse, tá, beleza, meu avestruz e vambora pra outra run, simbora então. Ok, começou, começou, o bicho tá falando de novo pra eu soprar meu apito aqui, mas eu não quero soprar não, tá, porque eu vou pegar outro bicho, eu sei que se eu descer dele ele volta lá e tal, mas eu não quero não, o que que é isso aqui? As habilidades da sua montaria recarregam duas vezes mais rápido, isso aqui é interessante pra gente, tá, isso aqui, dobra a quantidade de pontos de vida recuperados quando você se cura, também aumenta a sua quantidade máxima de pontos de vida em 20, tá, ao arremessar o monstro contra um obstáculo ou parede, se ele dispara no coteador, provoca uma explosão, na verdade, ó, esse daqui é melhor, tá, vamos pegar esse daqui, um pedaço dos meus bichos recuperarem mais rápido, né, daqui a gente já vai batendo aqui, ó, eu vou tentar ir lá praquele, aquele decante que a gente não foi no último vídeo, né, vai sim, viu, vai sim, viu, vai sim, viu, falou que era muito perigoso, né, então vou tentar ir pra lá, tá bom, deixa eu só ver pra onde é que eu tenho que ir aqui, eu tô aqui, eu tenho que subir aqui, né, tá, beleza, tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa, a gente já vai matando. Eu preciso da montaria, mas não, ai, nossa, mas eu não quero essa, né, ok, por enquanto é bem facinho de, de desviar esses negócios aqui, né, então tá de boa aça aqui, mas eu preciso de outra montariazinha que eu vou pegar daqui a pouco, tá, pegar esse daqui, vamos pegar esse daqui, a gente descobre essa planta aqui, olha só, ok, é um salgueiro dormidouro, eu sei que minha câmera tá na frente, tá, mas só aparece o nome aqui, e o nome eu já pego, já falo, né, eu não vou chegar minha câmera pra cima não, porque eu tô preguiça, tá, o nome já fala pra você, né, não tem porquê você duvidar da minha, da minha palavra, tá vendo como a habilidade da pessoa, de uma pessoa que tem muita habilidade, ai, 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 tá, eu falei demais, tá, eu falei que eu tinha, que eu tinha habilidade e me ferrei, velho, vamos vir pra cima agora, ah, tem mais habilidade pra gente pegar, Ah, o que que é isso? Fortalece as suas habilidades ofensivas quando a barra de calor da sua pistola está vazia, causa dano dobrado a monstros, causa ele possui imunidade contra a sua habilidade ofensiva, tá, eu tô grudando, velho, ah, seus disparos carregais têm a possibilidade de provocar condições aleatórias, oh, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, tudo maleta, oh, eu sempre quis, não, 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 calma, 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 meu Deus, eu sempre quis uma lesma de estimação, velho, vocês acreditam nisso? É o meu sonho de infância, cara, mas antes de eu matar essas por... Olha, causou um molhado. Vem, agora você é minha. Nossa, eu sempre quis muito uma lesminha, e é um boys, ainda, ela tem uma coroa, e tem que girar duas vezes, né? Pronto, 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 bora, 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 bora. Ah, eu já peguei ela, né Ela fica cagando essas bolinhas aqui, é verdade Vamos cagar aqui um pouquinho, vamos pra cá, ó Beleza, beleza Ataque bomba borbulhante, lançou uma grande bola escorregadinha Que carrega várias outras menores dentro de si Use barra de espaço pra ativar Ah, isso aqui é bacana, velho Isso aqui é bacana, tá, ok Isso aqui é viagem rápida, não quero Eu tô aqui, né, eu tenho que subir Pra ir naquele local que estávamos no vídeo passado, né Eu acho que eu consigo passar lá, tá Vou desafiar a lei dos jogos aqui Que falou que eu não conseguia Vou provar pra vocês que eu consigo sim, tá Olha, os monstros se fortalecem, né Tá bom, né, velho Olha lá, olha lá, olha lá Meu Deus Meu Deus Calma, 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 não tomei dano não Não sei como que eu não tomei dano, mas eu sei que eu não tomei Vai lá, caga a bolinha lá pra frente, boa Tô tomando dano sim, cara Só que é um dano molhado, eu não tô sentindo, tá ligado Não é aquele dano seco Não tem quando você toma aquele dano seco nos jogos que a tela treme E olha isso, é um dano molhado Eita, realmente molhado Mas não é esse molhado que eu quero dizer, tá ligado Eu quero... ai Eu só quero dizer que é um dano meio... Não dá pra você perceber Saca? É um dano fofo Né? Tem o famoso bate fofo É um dano fofo A gente vai subir aqui, calma lá Meu Deus Sai na frente, sai na frente, sai na frente Sai na frente, minha gente O que que é isso? Não Eu não quero esse esquilo não, né? Não, não, não quero não Uh, curei vida Não curta não Não quero não, não quero não, não quero não Eu queria muito aquele esquilo, cara Mas vamos fingir que eu não queria, tá? Vamos fingir, vamos fingir Meu Deus, é um esquilo gigante, gente Gente Mano, não, não, não Eu não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero Eu tô decidindo muito se eu pego ou não, mas... Esquilo Por obsequio Pronto, morreu Beleza? Descobrimos mais alguma coisinha aqui Vamos pegar esse mato aqui, né? Que isso aqui é um... Samambar Bela Ah, tá, 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 tá Ficar pra cima, né? Que eu tenho que ir, né? Isso, subindo aqui Ok, vambora Tá, olha só, eu ganhei mais uma habilidade Super divisão Use shift mais barra de espaço Junto Pra ativar a super habilidade, tá? Ela vai se dividir em dois Nossa, e a outra montaria vai ser minha aliada Ela fala Ô, rapaz, olha só Deixa eu ver Ih, cara Tem um pet agora de montaria, tá? Fica pra cima Agora que a gente tá chegando Eu tô com 15 de vida, velho Mas eu não vou morrer não, tá? Eu acho Ele tá chegando no local Designado ali, né? Deixa eu cuspir essa bolota pra lá Vou pegar isso aqui que é mais bloqueio Olha Dropou mais vidinha pra mim Sempre bom, né, velho? Uma vidinha extra aqui Minha montaria tá morrendo, velho Olha, bananas Deixa eu pegar Danger não, velho Meu Deus Eu vou ativar tudo que eu tenho Na banana Vou ativar essas paradas tudo ali Porque senão eu vou... Meu Deus Boa Nossa, caramba Mas é roubado Isso tudo Vambora, 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 vambora Tá rotando tudo Isso Cara Foi roubado, foi roubado Ficou roubado, ficou roubado Nossa, o coração Boa Nossa, eu fico muito quebrado, velho Ninguém me pega Eu ganhei até uma conquista aí da Steam, cara Ué, o Pammus vai virar toda aqui Cara, ficou quebrado, ficou quebrado, tá? Quando eu ativar esses dois Ele vai até... Eita, a banana tá... Enfim, né? Mas chegamos nas colinas, tá? Chegamos nas colinas Isso aqui Eu preciso de um bicho Agora Que... Que escala, né? Fica melhor a situação pra mim Deixa eu pegar isso daqui também É munição básica A gente vai descobrir alguma coisa aqui Que eu não descobri ainda Isso, bora descobrir esse negócio aqui É uma borgonha Beleza Eu acho que eu já descobri isso, tá? Não me engano Calma, é pra onde eu tenho que ir? É pra cá mesmo, ok Ah, isso aqui só para aquilo ali, né? É, cara É só tomar dano disso aqui Mano, eu vou mexer por ali Ai, Deus Meu Deus Meu Deus Vocês acreditam que eu quase tomei dano daquilo, velho? Quase que meu nome vira chaprolidos Calma Vou matar esse esquilinho aqui Porque ele me atrapalhou Por isso que eu quase tomei dano Minha montaria foi Eu tô sem agora, velho Cara, pior que essas folhas dão dano sim, tá? Lembra no último vídeo Que eu falei que não dava? Pois não, tá? Preciso de você, cara Tá? Eu escolho e vou... Ah! Eu não peguei, velho Eu não peguei porque eu tomei dano Ai, nossa senhora Sai da frente Calma, calma, calma Preciso matar primeiro Primeiro a gente mata Pra depois tentar pegar Olha só os negócios estão seguindo, velho Bullet hair é foda Haha Vou tentar pegar essa abelhuda aqui Boa, vamos lá Ah, mano Mas é sério É sério que esse ali agarrou em mim Eu posso sair de vida Beleza Irmão Você sabe, né? Você sabe que agora você é meu, né? Boa, beleza Pegou uma grebelha Ok Ok, defesa arpão Lança-se pra frente com arpão veloz Mande os monstros pelos ares Interessante isso aqui, velho Mas eu preciso de vida, né? Vamos subir, vamos subir Que falaram Me disseram Que era perigoso, né? Tá porra Não é que ele se lança mesmo? Uh A vidinha do pai, olha Me disseram que era perigoso Cara, tem um tatu de boné, velho Mano Não, eu não quero aquele tatu Eu não quero, eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero Eu não queria muito, velho Peguei Vambora Vambora cá pra cima Encosta, quebra ossos Calma lá, encosta, quebra ossos Relaxou, 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 relaxou Vamos atirar meu superpoder Tem que achar o nosso superpoder Senão vai dar merda Ai Gente Falaram, falaram, falaram Me falaram, me falaram muito Que isso aqui era retardado Mas eu Parabéns, parabéns, parabéns Ok É bom vocês me daram uma boa quantidade de vida, tá? Deu vida? Nível 2 Exército listrado Liberam o estima de abelhas Que podem provocar a energia Elas também perseguem Ninguém do seu redor Shift Ah, interessante Cara, não me deu vida não, velho Pra sacanar isso aqui, velho Não manda maldade Muita maldade com o pai Quero arriscar? Meu amigo Só arriscar que eu vou morrer Tá? É isso que vai acontecer Descobri uma carvócria Ih, rapaz, o que que é isso, mano? Aranha Nossa, aranha, coloca Ela caga a teia ainda Olha aquele tatu bola lá Como é que tava, vocês viram? Meu Deus do céu, gente Ah, vou sim, viu Vou sim ficar travado aí embaixo, viu? Vou, vou, vou pra caralho Pilantra Pilantra, pilantra, pilantragem Pilantragem aquilo ali Maldade Vamos colocar nossos enxames de abelhinhas aqui Ó, beleza, beleza, beleza Fácil, né? Fácil Ah, isso aqui cura meu pet Aquelas folhinhas ali Ah, não, danger não, velho Vou nesse danger aqui Depois me dá vida, né Se eu sair vivo daqui Meu Deus Cara, pelo amor de Deus, né? Isso aqui que era o danger? Por favor Por favor, por favor, por favor Por favor Isso, 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 isso Ah, tá de boa, tá de boa Tá de boa esse danger Tá de boa, tá de boa Se não conseguisse quebrar aquilo ali Seria quebrado Libera os enxames Boa Vai pra cima Ativa tudo Ativa tudo que você tem Papai do céu Tô com 21 de vida Tem uma vida ali pra mim Eu vou vim cacatar Ó Nossa, quase que pegou ainda Cês viram? Antes do jogo Ataque e dispara espinhoso Atira uma única farpa venenosa perfurante Barra de espaço, tá? Entendi Meu Deus do céu Eu tomei dano Ah, cara Pela madrugada, né? Pela madrugada, né? Bora Bora, irmão Atira logo Ô, Deus Atribua, atribua, atribua Atribua, atribua Uh, veio vida Veio coisa pra montaria Veio condição Não sei o que que é isso Veio coisa pra caramba aqui, velho Vambora Vamos subindo O que que é isso aqui? Espingarda, tá? Não quero, não Ih Cara, o que que é aquilo ali em cima? Toma uma farquinha aí Pra largar de ser trouxa Peguei condição Eu não sei o que que significa Ah, quando eu tô clicando nisso aqui Na verdade, tá sendo ativado ali, né? Irmão, você vai subir ou tá difícil? Bora Os monstros se fortalecem Tá, 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 beleza Eu tô golfando Beleza Caramba, não é que fortalecem mesmo? Não, 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 não Meu pai Mentira, não é que eu falei que eu não ia morrer aqui? Pois eu não vou Eu não vou Eu vou muito morrer Uma vida Não vou morrer mais Meu Deus, eu tô com cinco de vida Calma, calma Cara, na moral É, aqui em cima realmente O bagulho é doido, tá, velho? Tá, mas eu vou subir de balãozinho E vamos voltar pra nossa casa, né, velho? Não tem problema, tá? Como eu disse, isso aqui é um roguelike Fiz algumas descobertas, beleza Bem, tá de boa, tá de boa Ah Aqueles negocinho que eu vou descobrindo São meus alfinetes aqui, né? Isso aqui são Ele fala que é alfinetes no caso, né? Mas provavelmente deve servir de comida Pros meus bichinhos aqui Eu acho, né? Dessa vez eu não tive como escolher upgrades Parada não, então eu não posso morrer não, tá? Mas assim, a gente foi lá pra cima Sabendo que a morte poderia ocorrer, né? E foi bastante divertido lá Depois quando eu tiver mais poderes E tiver mais níveis Eu acho que a gente consegue aguentar lá mais tempo, né? Mas eu só fui lá pra cima pela experiência mesmo, tá bom? Mas enfim, né? Se você chegou nesse vídeo até aqui Não se esquece de descer agora Aperta no botão de se inscrever Aperta também no botão de gostei Que você vai estar me ajudando bastante aqui Afinal, você chegou no vídeo até aqui Então você gostou do conteúdo, né, meu amigo? Então é isso, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo Nos vemos no próximo vídeo Até mais, valeu, falou aí Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON